Porque se chamava moço Também se chamava estrada Viagem de ventanias Nem lembra se olhou pra trás Ao primeiro passo Passo, passo, passo O que se chamava moço Também se chamava sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases Lacrimogêneos ficam calmos 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 E assim vai Mais um dia E basta contar com paz E basta contar consigo Que a chama não tem De tudo se faz canção E o coração na curva De um rio E o rio E o assim vai Mais um dia E o rio E o rio Amém. Amém. Esquina mais de um milhão, quero ver então a gente, 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 gente. Amém. Amém.